E aí galerinha tudo bem com vocês a gente chegou agora aqui no lugar que vai fazer uma distribuição de alimentos acontece toda sexta-feira aqui em Orlando e eles distribuem é uma organização como é que chama é uma ONG né tipo uma ONG esqueci como é que chama não repara não a pessoa tá meio lesada e eles distribuem 350 é cestas para todas as famílias só que aqui o problema é que tem muita muita fila a gente chegou eles começam eles abrem as quatro a gente chegou e Julio chegamos deve ter umas meia hora mais ou menos conseguimos pegar a fila vou mostrar para vocês mais ou menos como que tá eles colocaram aqui no meu carro já um papelzinho que que é tudo pelo drive-thru né é você não tem contato nenhum você fica dentro do carro você abre o porta-mala eles colocam a negócio no porta-mala e você vai embora assim que começa a liberar vai rápido mas é muita gente que vem e aqui assim aquela coisa só vê você carrão ou seja você não tá tirando de ninguém né você tá na verdade tem para todo mundo você tem que vir enfrentar a fila e esperar e eu vou mostrar para vocês o tanto de aí eu começo a andar o tanto de coisa legal tanto de coisa boa só produto bom só coisa orgânica coisa fresca de qualidade então assim vale a pena uma vez por mês vim aqui não toda semana que não tem necessidade né porque é muita coisa mesmo mas uma vez por mês uma vez a cada dois meses compensa vim é essa segunda vez que a gente tá vindo agora eu vou mostrar para vocês depois o primeiro da fila deve ter chegado aqui duas horas da tarde vai vindo oi foi gostoso vai vendo neguinho deve ter chegado aqui uma hora oi 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 aqui ó pra gente pegar a cesta oi 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 a oi oi vai oi oi Meu Deus Agora Pronto, hein, ó Aqui, ó Vai andando, vai seguindo Só pra vocês terem uma noção É bem rápido, o pessoal é bem dinâmico Tem muita gente que participa de voluntário Aqui nessa campanha Não dá pra ter noção, não Mas é muito carro, tem muito carro E acho que o pessoal ali deve estar tentando ir lá pra trás da fila Aqui eles colocaram o papelzinho Não dá pra ver aqui o papelzinho rosa E a gente fica aqui no aguardo Vamos esperar Hoje em dia tá quase chegando É aqui que tá sendo o encontro Nesse lugar aqui Vou na praia direito I Drive Negócio de kart É bem organizado São 4h40 Não, poeirada A gente chegou aqui um pouquinho antes das 4h Até a gente achar o final da fila que demorou E agora que começou a andar o kart É que tá andando rapidinho E vou ver se eu consigo mostrar pra vocês a parte do setor Como é que é setorizado, né? Pra eles fazerem essas entregas Que tem as caixinhas, as coisas Vamos esperar um pouquinho Daqui a pouco eu mostro E aqui a gente veio com o arsenal, né? Pra ficar bastante tempo, né? A pequena já tá lá atrás Tive que dar um eletrônico, né? Porque ninguém merece Aqui é muito organizado, ó Muito organizado Você já tá aqui Você já pode até abrir seu porta-mal Eu ainda não abri o meu não Só coloquei minha máscara Apesar que não vou ter contato com o pessoal Mas não vai dar pra ver Eu não vou filmá-la na hora que estiver chegando, né? Porque eu vou ter vergonha Mas Muito legal Quem quiser mais detalhes Pode me mandar Mensagem Que eu dou todos os detalhes Quem morar em Orlando, né? Passa o endereço Passa os dias Passa o site Vale a pena acompanhar Bora lá, bora lá Bora lá Tá andando aqui, ó Moça, ele tá abrindo o porta-malas Vamos abrir o porta-malas também Chegamos em casa, galerinha Ó, vou mostrar pra vocês Tudo que nós ganhamos Com a distribuição lá dos alimentos Coloquei as coisas aqui Só que não coube tudo Que ainda tem uma caixa aqui com Mamão Isso aqui é mamão? Isso eu acho que é mamão E vários É... Quiabos Muito quiabo aqui E três mamões Ó o tamanho da caixa Então o que tem na caixa? Muito leite Veio bastante leite Veio queijo Manteiga Veio cinco saquinhos desse aqui Que é uma... Um chipzinho Chips de maçã Veio maçã Veio umas balinhas de Outono Laranja Tomate Cenoura Pepeino Aqui vem o biscoito 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 de baunilha Chocolate Veio uma batatinha Um saco Cheio de cebola Tomatinho de cereja Aipo Aipo Não, não é aipo não Salsão eu acho Mais cebola Aqui Um sacão cheio de cebola Umas batatas aqui Veio mais batata aqui E tem um sacão de frango Esse frango Esse frango já é temperado Já é cortado Ele se congela Super prático Você fazer Qualquer tipo de receita Vem um potinho de iogurte De baunilha Esse aqui é um pote de iogurte Baunilha também Acho que esse aqui é iogurte grego Um pacotão cheio de nuggets Um cereal Veio pães também Vários pães Esse aqui são muffins Não bagel De blueberry Pãozinho Tipo pãozinho de sal Alface Aqui eu amo Eu amo Olha que maravilha Dois Sacão cheio de Essas mussarelas No paletinho São ótimos, né? Vem muita coisa Vem muita comida Olha